Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de sábado de Dragon Warrior 7. No último episódio chegamos aí numa cidade que tá 30 anos no futuro lá da história do Pepe e das ervas. Só que aqui parece que o Pepe já tem até uma filhinha aí e ele criou uma outra cidade que produz ervas. Enquanto que a cidade que ele morava o pai dele não tá dando conta. Tanto que no futuro quando a gente visitou a cidade antiga já tinha virado pó e outra cidade fazia sucesso com as ervas. Bem o que interessa pra mim é achar os pedaço de pedra. Então aí vamos explorar a cidadezinha do Pepe. Isso não foi muito pra pra trás, é um lugar realmente é... é... pulando, sei lá. E as pessoas estão na fila. A medicina feita das ervas aqui costumava ser muito populares. Mas todo mundo que acreditava que eles eram mais efetivos no mundo. Eu não vejo ela muito frequentemente, mas eu costumava ver a irmã... Uma irmã do templo aqui muito, até uns seis meses atrás. Ela era envergonhada e... Não saía... não vinha pra dentro quando eu chamava ela. Você sabe o que? Meu pai é... o nome do meu pai é Pepe. Ele pode não ser o meu real papai, mas ele é realmente bom pra mim. Ah, então ela não é filha do Pepe mesmo. Ele adotou ela. Ah, eu acho que tinha... é o monastério. Vamos conversar com o povo primeiro e aí eu vou pra lá. A verdade é que Linda não é a verdadeira filha do chefe. Quando os pais de Linda ambos morreram, ela não tinha lugar nenhum pra ir. O chefe pegou ela e adotou. Ah, o Pepe com o bigodinho. Qual é você? Minha filha foi muito rude antes. Então, por favor, nos perdoe. Agora então, todo mundo, por favor, dê uma olhada no jardim de ervas. Era meu sonho de quando eu era pequeno ter meu próprio jardim de ervas. E eu fiz esse sonho em se tornar realidade. Se eu tenho algum arrependimento, seria que eu permaneci um solteiro todos esses anos. É, a maizinha queria fugir com ele lá. Ele largou lá pra trás. O chefe decidiu revelar o nosso segredo de cultivação com todos os competidores. Você não acreditaria quantas pessoas vieram aqui pra aprender dele? É isso aí, o cara é um cara decente. Nada de egoísmo. Pepe faz um trabalho maravilhoso cuidando do jardim. Você sabia que quando ele era mais novo, ele costumava ser o jardineiro de uma outra cidade? É, a gente tava lá. Assim, foi terrível a noite quando a Linda veio para a mansão. Ela estava ensopada da chuva, chorando pela mãe e o pai, que morreram. Mamãe da pequena... Um negócio de prata, talvez servir, servir pra Maribel. Mas é mais fraco do que a gente tem. Tá achando que talvez só lá no monastério deve ter o... Deve ter a... A pedra. Ó, eu peguei a banheirinha aqui, ó. Pelo mais tempo que o nosso chefe não tem interesse em se casar. Eu tentei arranjar pra ele uma vez, mas ele sempre... Ele faz escarcel quando descobriu. Porque ele... Abomina tanto o conceito de casamento. É porque ele queria casar com a... Acho que era linda também, o nome da mulher. Só que pra onde a inteligência foi? Ela ia correr atrás dele. Não, eu queria sementinha não, eu queria um pedaço da pedra. Daí tem o shopping. Olha, tem equipamento pra aumentar a agilidade. Vamos lá para o monastério agora, primeiro vou dar uma geral né, que as vezes tem alguns anéis escondidos. Aí você vê o pobre do Pepe que fazia a fala funcionar as coisas lá na outra cidade. Legal, só um pouquinho que você sai fora, ou um pouquinho só que você sai fora, você não entra aqui. Tem essa casa abandonada aqui, mas nunca, até passado não diz quem que é. Ela sempre está assim, detonada. Basicamente aqui a gente vai ver tudo o que a gente viu no Carfala, lá na, quando a gente estava resolvendo os problemas do Pepe. Só que aqui é uns 30 anos só no futuro. Eu acho que o nosso tempo é em torno de 100 anos no futuro, mais ou menos. Mas aquela ali não tinha não, uma medalha pequena. Falei que preferia uma pedra. Caramba, quando será que a gente vai encontrar o castelo do rei medalha? Tem que achar para onde sobe. Vamos ver, quando a gente veio do 30 anos até que tinha nada de útil aqui. Ah, freira que eu... Quando a gente veio do passado, esse lugar estava vazio. É um diário. Você provavelmente me odeia por deixar meu marido e criança. Eu não posso. Eu não posso ver você por causa disso, mas eu não posso parar de te amar também. Por favor, me permita pensar em você por um tempo quando eu estou longe. Apenas como eu fiz quando eu segui você no jardim. Olha, aqui é o diário da moedinha. Acho que era linda também. Ela tinha fugido para ir atrás do Pepe. Acho que ela não achou o Pepe. Ainda com o Mestre. constructive Sylvia 1 Esse é Gene, é um lugar para adorar a Deus. Nós podemos alimentar nós mesmos com o que nós cultivamos aqui. Nós temos o espírito da terra pra agradecer pela nossa sorte Isso foi o irmão Bessia, o desejo de morte dela, que o túmulo dela fosse colocado aqui Isso é porque está nesse lugar solitário, sozinho Ah, quase esqueci, eu preciso colocar alguma água no poço Pegar água no poço É, aqui que a gente vem, no futuro as irmãzinhas não sabem porque que está aqui Um túmulo de uma mulher de nome Linda, lê a inscrição Eu descanso aqui protegendo o seu jardim para sempre Hum, Linda, agora onde eu escutei esse nome antes? Ah, você acha que é alguma conexão com a Linda de antes? Pô, a Linda foi e acabou morrendo Agora da bobeira É, isso não é uma visão bonita? Você pode ver o jardim de ervas daqui A irmã Bessia costumava ficar aqui o tempo todo, olhando lá pra baixo Pode ser que isso é porque ela pediu pra ser enterrada aqui E a bobeira, a Linda, filha do Pepe é filha dele mesmo Os nomes nos túmulos são os seus reais e não o título de convênio do convento Uma vez no mês nós descemos na vila pra comprar suprimentos Nós não estamos completamente autossuficientes A comida aqui é tão sem sal, eu sinto falta da irmã Bessia e seus temperos Essa culinária temperada né Esses livros se tornaram danificados pelo tempo Pouco a pouco eles estão se acabando Isso é porque eles precisam ser copiados novamente desse jeito Bessia me pediu pra gravar essas palavras no seu tom Quem no mundo poderia ser aquela mensagem? É, a gente já sabe Bessia nunca gostou de estar próximo do jardim de ervas Quando ela andava próxima, ela sempre tinha um olhar dolorido no seu rosto O dia de uma irmã no convento começa com a devoção da manhã Nós lemos em silêncio e escutamos a palavra de Deus em nossos corações Eu acredito no seu nome real era linda Bessia era o título de convento Ela morreu depois de uma longa doença Há uns seis meses atrás Eu quero dizer a família dela, mas ninguém sabe onde eles estão O jeito é dar um papo com o Pepe Só que eu não achei uma pedra aqui Pô, e até agora não aparecendo é um personagem novo Ainda tem outros personagens pra se juntar ao grupo Não só o Kiefer Pô, cadê a descida disso aqui? Pô, cadê a descida disso aqui? Pô, cadê a descida? Ah, cadê a descida? Mas como tem tanto lançamento, Zéuella contou a Pepe que Linda foi enterrada no Monastério Gerone. Como vocês sabem sobre Linda? Não, isso realmente não importa mais. Você poderia me levar ao Tom Lander Linda? Pepe, acabei de descer, você vai fazer subir de novo, monro? Vamos lá, Pepe. Vamos lá, Pepe. Eu sinto muito, Zéuella, mas você acha que poderia parar na cabana por um tempo? Por favor, precisa me compor antes de ver o Tom Lander Linda. Ah, o barraco aqui. Ta ai, vai falar alguma coisa? Eu sinto muito, eu não estou pronto para discutir isso ainda. Poderia dar um pouco mais de tempo? Nojento, esse cheiro de pó. Ei, Zéuella, vai e diga a Pepe para sair. Pepe tem aquele olhar no rosto dele de novo. Ele deve estar preparando. Parece que o rosto do Pepe me faz me sentir ansioso. E ai, falei com os dois aqui. Quando eu penso sobre isso, tanto aconteceu. Isso começou depois que eu fugi do Malar. Quando é a primeira vez que eu vim aqui, eu vi essa terra selvagem limpa e plantei algumas ervas. Primeiro, nosso negócio era modesto. Gradualmente, nossas vendas aumentaram. E antes que eu soubesse, o jardim de ervas se tornou muito grande. Então, de repente, as pessoas começaram a aparecer. E aqui eu tinha esperança de viver uma vida quieta. Então, iremos agora? Então, iremos agora? Vamos dar um cheiro na caverna da primeira ali. Vê se ele fala alguma coisa. Eu pensei que eu ia falar alguma coisa. Pô, as plantas estão brilhando ali. Eu quero um jardineiro. É isso então? Esse é o túmulo de Linda? Oh, você disse Linda? Você é um membro da família dela? Não, nós éramos amigos de criança. Você não seria Pepe, o jardineiro? Seria? É, é isso aí. É, por favor, deixe. Não há nenhuma Linda aqui. É, porque se você está agindo assim, eu apenas quero visitar o túmulo de Linda. Não há nenhum túmulo para alguém de Nova Linda aqui. Bem, se você não me ajuda, eu procurarei sozinho. Oh, espere! Sinto muito. Eu fico bravo. Eu fiquei bravo com você. Eu não queria nada disso. Até só posso acreditar que ele acha que pode vir aqui depois de todo esse tempo. Se somente ele viesse aqui mais cedo. Pô, não tem culpa não. É meio óbvio que ela se escondeu dele. Se escondeu, né? Nem sabia que ela estava aqui. É isso. Isso tem que ser o túmulo. Linda é um nome tão comum depois de tudo. Oh, deve ser isso. Linda tem que estar viva. Ela ainda vai voltar para a cidade com Ian. Não, isso não é verdade. Linda não está mais na cidade de Verdun. É você? A mulher que reside aqui é nossa amiga de infância. Linda. Ela estava vivendo no convento até seis meses atrás. Por que você não veio me ver? Isso não faz sentido. Ela não podia fazer isso. Ela estava envergonhada por abandonar a família dela. Por causa de meus pensamentos de autoconsciência, eu deixei... Deixei o meu lar para quebrar o coração, mas eu quebrei isso de qualquer jeito. Desse jeito, eu sinto que eu não tenho nada a oferecer. Estou preocupado que as pessoas pensariam de você fugindo e casando comigo, jardineiro. Eu fui um tolo e um covarde. Eu sinto muito, Linda. Eu estava muito cego para perceber o quanto você me amava. O que eu ia te vrais? Ainda não sei. Mas eu sei. Tchau, tchau. Ainda não sei. É, eu não sei. Ainda não sei. Mas eu sei. Ela é um tolo. O que é que é isso? Ainda não sei. Ainda não sei. Ainda não sei. O que é que é isso? Eu sei que é isso. Se eu não fosse por você... Eu nunca teria... essa vida sobre linda eu desejo a melhor sorte na sua jornada eu queria dizer ao mestre do jardim sobre a morte de Bessia mas quando escutei a história de Bessia eu vim a odiar o jardineiro eu queria contar de algum jeito mas eu estava muito brava com ele é, o coitado não tinha culpa mas ela também não devia ter casado com outro cara ela devia ter ido atrás dele mas é, encerrou uma história a história do Pepe não vão ganhar nada aí só mercenário aí o cara pede pra gente acompanhar ele só que ele volta sozinho e aí tu, tu não está aqui não é, cadê a linda? é, cadê a linda? eu filmou, quanto tempo eu levei eu estou rezando aqui pra ter certeza que linda descansa em paz o que aconteceu com o meu papai? ele voltou mas ele está todo diferente eu estou preocupado com ele oh não mas eu estou começando a falar como o Bic quem é Bic? diga, eu vi lágrimas no rosto do chefe alguma coisa aconteceu? eu vi aí eu vi aí Eu acho que vou ter que dar um chego lá na outra cidade, ver se tem alguma coisa da linda pra... Que ele tá todo pra baixo agora... Não obrigado, não precisa descansar agora não... Não, não precisa descansar agora... Não precisa descansar agora... Não precisa descansar agora... Vou dar um chego lá na outra cidade, porque o Pepe ele... Ele trouxe um serviço só pra deixar o Pepe pra baixo... Acho que a outra cidade já é quase do lado... Não precisa descansar agora... Não precisa descansar agora... É demais... Não precisa descansar agora... Não precisa descansar agora... É demais... Nossa, é o filho da linda 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 Acho que é o único lugar que cai Nossa, é o filho da linda 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 Será que a gente não pode fazer mais nada pelo pep? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caramba, vai ficar a luta Bem, pra quem quer treinar, esse aqui é um boulder A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que não tem mais nada de novo aqui Exploramos tudo, falamos com todo mundo, deixamos o pep deprimido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que o jeito agora é voltar pro nosso tempo Vamos ver se alguma coisa mudou lá Nem lembrava dessa ponte do arquiteto Tem que ver que apareceu no futuro agora Que a gente tinha a historinha do pep lá O negócio, agora o problema é lembrar qual que era o desenho do mapa Vamos ver É uma linha reta o negócio Na verdade Acho que a gente pode ir direto Retornar Retornar Ver pra Verdun Mentari É a vila do pep Fazendo Ver quantia Na verdade Não sei Igreja Minha Minha O chefe aqui é um safado que é caçando os empregados Pô, é uma erzinha casada com o cara ainda E aquela freira ali fora Sua irmã viveu no Monastério Alto Del Monte Bem, eu vou pra lá, tá parecendo que não teve muita diferença Então eu vou no Monastério pra ver se o túmulo lá É, esse cara não tava aqui antes não Eu sou o Raed, minha família tem estado sendo marcante por gerações Com parte do nosso treinamento, nós trabalhamos em todo tipo de cidades diferentes Ah, acho que a gente vai mandar ele pra nossa cidade É... Eu nem lembro onde é que tá essa cidade, mas eu tô mandando um povo pra lá Vamos pro Monastério agora ver se deu uma diferença Bem, pelo que a gente fez no passado Pelo que a gente fez no passado É pra ter uma ponte em algum lugar aqui Olha, só tinha um balco aqui que eu esqueci de pegar O que a gente fez no outro lado aqui O que a gente fez no passado é pra ter uma ponte que leva pra outro canto Será que vai ter ainda uma irmãzinha aqui? Qualquer um tempo que a gente fez no outro嗚呼 Electro 1 Valeu Pelo menos Valeu υ ств C special Um Program Aqui o cemitério Por que esses dois túmulos próximos ao Penhasco? Pode ser que essas duas pessoas eram bandidas ou mesmo pior, monstros? Talvez isso, é ruim A inscrição quase desaparecendo Somente o nome pode ser lido O túmulo pertence a Pepe É, ele falou pra ser enterrado perto da amada Linda Bem, estão aí juntos depois da morte E você, o Vaco Popozuda? É isso ai meu povo O Pepe terminou sendo enterrado junto com a amada dele Só que não é isso que a gente veio ver aqui A gente vai lá ver se tem uma ponte Já que foi construída no passado E aí E aí E aí E aí E aí Pula todo esse vira, vira, vira Acaba me deixando meio confuso do caminho Bem Anuco A única diferença ai, acho que foi isso Pepe foi enterrado com a amada dele Acho que deve ter agora um Acho que deve ter agora um Acho que deve ter um Uma ponte algum canto aqui Onde é que ta o rio Onde é que ta o rio A gente tem que pegar a flor Ah não sobrou uma construção Mas também não é isso que a gente veio olhar A ponte A ponte Onde é que ta o rio Mas também não é isso que a gente veio olhar Eu costumava trabalhar no jardim de ervas, mas eu fugi, do que eu fugi, do chefe sujo é o safado que está correndo para as desempregadas. Que estranho, o que é essa coisa no meio da ponte? De todos os trabalhos do baloque eu gosto da ponte, é a mais útil coisa que ele já criou. Qual é o ponto de uma grande arquitetura se você não pode usá-la? Opa, uma medalha pequena! Vamos ver se tem monstro aqui. Ah, não tem monstro dessa vez? Se eu me devia estar morando aqui, eu só poderia dizer que é very well. Well é poço em inglês. Cara, deve ser um comediante. Opa, outra medalha pequena. Opa, outra medalha pequena. Vai melhorar a inteligência. Uma vez o baloque terminou essa ponte, a loja começou a surgir. Muito logo nós temos quase uma cidade aqui. Aqui eles vêm de chá de ervas. Ah, então fica alegre. É só um vândalo, cara. É só um vândalo. É só um vândalo. Erva de graça? É porque foi barato, né? Eu me divirito com os clientes e o dinheiro não é ruim. Mas eu realmente não gosto de chá de erva muito, especialmente o cheiro. Então por que eu trabalho em um lugar assim essa pergunta? É meio que embaraçoso, mas eu devo aumentar algum dinheiro. Eu estou trabalhando aqui para pagar o débito. E aí, Paz, curtindo uma erva? Hum, o cheiro é maravilhoso. Esse aroma não faz sentir tão bem. Você deveria tentar algum também. Isso ajuda a erva se relaxar um pouco. Bem, esse chá de ervas pode ser bom bastante para comuns, mas... Eu não cheirei nada mais que a mais alta qualidade de chá passar meus lábios. Ela está riquinha de bosta. Por que ela tem que insistir em visitar aqui? Ela é tão teimosa. Cara, se tu está casado com ela, tu está ferrado. Você sai no lugar destruindo tudo. É o que a gente aprende com o Link. E aí, e aí? É o que a gente aprende com o Link. É o que eu tenho aqui? E aí? fraco, 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 tudo fraco deve ser algum hotel pessoas atrativas somente a lojinha dos estilos no outro Dragon Quest a gente teve que aumentar nosso estilo para 200 e pouco para entrar em uma competição que acho que é onde a gente pega um tapete oh, ele falou que nosso estilo não é bom para ele é só por isso que vamos começar roubando ele aqui caramba cara, estou para alguém que fala tanto de estilo não tenho bosta nenhuma bem, vamos lá para a cidade lá do Naspirc, tem várias cidades aqui se ainda foi igual no passado Little Rude, a cidade das artes só que o baloque nem ficava aqui acho que vou cortar a conversa do povo vamos ver se eu acho logo um vamos ver se eu acho logo um acho que esse cara tem uma pedra no meio da casa dele vamos para a casa do médico não, para ele tem um poço aqui checar, não tem nada no poço vamos para a casa do médico que era a casa possuída checaram tudo e aí doutor ninguém sabe da mulher, a mãe da Amy lá que é a filha do baloque deixou a carta para o médico ah, ninguém sabe da mulher, a mãe da Amy lá que é a filha do baloque está alugando um quarto está alugando um quarto repelente ae então quer dizer que o próximo vai ser a pedra do vento não sei se a gente já tem alguma lá então é por aqui mesmo que a gente tem que procurar será que a gente acha que a gente não mexe mais no tempo o grande bloco uma vez usou esse quarto para seu estúdio só que ele não ficava aqui, ele ficava lá no ele ficava lá no é uma antiga carta para a Cranei na hora que você for, já tem morrido só para morrer agora, só arrependo minha própria filha é a carta que a mãe da menininha da filha do baloque pedindo para ele cuidar vai pegar uma carta da Amy? será que ele vai ter que entregar para alguém? que o baloque ele ficava lá no um outro prédio longe daqui bem, longe de arma, vamos dar uma conferida ó, nenhum dos personagens que a gente está usa um martelo então a gente deve estar próximo de conseguir um personagem novo caramba, eu não tenho uma arma melhor que a nossa eu sei que eu tenho que sair checando tudo para ver se eu... vai servir para voltar para os lugares pô, as vezes eu não quero destruir mais do não sair do caminho, se pode fazer o que? que merda é isso aqui? Casa de Vico, será? Federação do Mundo o quê? Nossa, a Federação determina o ranking de Estilo, Poder e Inteligência no Mundo É, alta frescura de estilo Eu não sei como é que tá o estilo do povo aqui Poder 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 E você, tá vendendo o que aí? E tem... Ah, não vou virar peça agora não. Até uma frescura virou uma cidade dos frescos. Haha, lá onde o outro quebrou o braço ainda tá quebrado. Ah, então lá onde ele ficava ele construiu uma torre. A filha dele, então ele falou, chegou a falar com a filha dele que ele era uma família. o pai dela. Será que dá para entrar na torre do elogio? A porta tá aqui ainda. É, não tem, eu já posso descobrir como essa coisa funciona. Eu queria tentar fazer uma versão menor para vender para as pessoas. Estou sendo muito vicioso? Bem, é muito cedo para desistir. Aquelas grandes engrenagens vão me sugar, eu estou assustada. Vem, pai, eu quero ir para casa. Não vai parar, mas acho que não. O relógio parou. Mas o povo não para mais por causa disso. Isso aqui acho que era a casa do prefeito. Brugel? Eu fui confiado com a casa, enquanto o mestre está longe. Mas é claro, ele é homem ocupado. É bem raro vê-lo aqui. Sinta-se livre para olhar se quiser. Acho que essa aqui era a casa do baloque. O baloque. Pô, esse jogo incentiva a gente a quebrar as coisas. Por que eu deveria trabalhar tão duro quando o mestre está longe? Eu estou tomando uma folga por algumas horas. Sinta-se livre para olhar, mas não faça bagunça. Pô, ninguém quer mais trabalhar aqui nesse canto não. Glenn? É isso ai, ninguém me fala se eu posso não fazer as coisas. Bem, provavelmente a gente vai achar mais alguma pedra lá na torre dele lá do baloque. Vamos ver se a gente está na lista. Hehehe, somos o primeiro do ranking ai. Ranking do poder. Eu só não entendi para que serve. Mas, dane-se. Provavelmente a gente deve entrar nesse troço para ganhar algum prêmio que a gente vai precisar. Pô, aqui na cidade o lugar todo e... só o... Qual é a fala? Conseguimos uma pedra só. Bem, vamos ver onde era... Onde ia descer a torre do baloque agora. Falou que é a filha dele e colocou a última pedra ela mesmo. Ihhh, a musiquinha. Não, vamos ficar tranquila. Ele deixou todos os seus valiosos itens ai dentro mas... Agora o lugar foi tomado por monstros. Você pode tentar fazer a caça do tesouro se quiser. Mas, tome cuidado. É, a musiquinha é sinistra mesmo. É, uma escada mas o negócio é completamente inacessível. Quando eu pisei no... No negócio azul a porta abriu mas... Ainda não posso alcançar as escadas que eu deveria fazer. Acho que ele ia ter que aprender a ser rápido. Não, queria ver os itens. Ai que meigo. O lacinho a gente pode dar para o Gabo mas não para a Maribela? Ah é, a gente ta com a carta da Emily. Mas se a gente ta com a carta dela quer dizer que a gente tem que entregar para alguém mas... É, achei daquelas estatuazinhas que tem na outra cidade. Alguma coisa esquisita sobre aquela tartaruga gigante. Eu não sabia que monstros estavam aspreitando aqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui quando eu estou vivo. Ué, essa aqui abriu de boa. Ah, um ovo. Ovos mexidos. Opa. Ué, bem que eu pensei. Ué, bem que eu pensei. Opa. 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 Não, não irrita. Tem hora que eu estou apertando. Aí ele não se mexe. Só que tem um negócio com um botão ali. E é um negócio que só vai. Negócio que salvei. Ué, mas dá para ir. Uma defesa. Excelente defesa. Fiquei feliz para a gente correr mesmo O Hank tem que empurrar a estátua de novo Se o cara tivesse visto Legend of Zelda igual o Zelda que fez Ah, mas que bosta Ele teria visto como abrir o caminho para a escada Que por sinal é bem simples Quer empurrar a estátua? Ae, agora se mexe Rato elétrico? Pikachu? Ai ai ai, agora tomar cuidado para não cair pela terceira vez Ah, não vai cair não Ah, é a música de um boss Ah, mas não dá para estar aqui Tchau Ah, não vai cair Ah, não vai cair Ah, é isso Ah, sim Não vai cair Ah, não vai cair Ah, sim Aira Aira Ah Ah Aira Ah Ah Tô com o refúgio pra acação Não né? Tô com o refúgio pra te ajudar Mas o que eu acho? Apenas uma vez... Não! Ufa! Qual é o lugar que dá? Qual é o lugar nenhum? Apenas uma vez? Não é o lugar que dá em lugar nenhum Já deu pra ver que esse aqui é um baló que eu resolvi fazer um lugar bem sacana aqui Tem música de chefe mas é bosta de inimigo normal Isso aqui vai fazer a gente cair em cima daquela tartaruga Não to vendo outro lugar que deu pra ir Acho que é aqui mesmo Então vamos lá Elevador Olha por exemplo, olha a cara dessa Ah tem um O fôlego dos dragões é extinguido pelo presente da visão Vamos tentar arrancar o olho dele então É provavelmente outro canto que deve ter um negócio tacando fogo Aqui ó Agora vamos dar uma olhada Vamos por aqui Tem um baú ali Agora vamos ser Vamos lá no canto que... Vamos lá no canto que... Um... Terninho de seda Um... Terninho de seda mas deve ir melhorando bem o nosso estilo Ih, já fez cagada Ah, que bosta Provavelmente eu ia ter que Ah, eu ia ter que empurrar aquela pedra para algum lugar Vamos dar uma olhada aqui Ah, aqui, ó A gente ia ter que empurrar para cá Para abrir aquela porta ali E vai ter que usar de novo A bosta do Do elevador Descer, subir e fazer isso Então, vamos lá fazer Tu vai cair tartaruga, senão vai ter que dar aquela volta tudo de novo Acho melhor eu vir reto aqui Em vez de dar uma volta que eu estava planejando Agora, vamos lá Ainda vamos descer mais um pouquinho para ficar livre Vamos pegar a joia O que é isso? Colocamos o olhinho do dragão aqui Caramba, é o baló que resolveu Ter uma descida ali Ué É o único lugar que dá pra ir agora Então vamos lá Ó, uma escada que se a gente... Ah bom, pt Achei que dá pra cair ali Ih, a câmera tá virando sozinha Ah, não é a câmera, é a bosta do... É a bosta do... Não posso mexer na câmera É a sala que tá virando É pra deixar a gente enjoado, é? Tá rodando Continuamos subindo Ó, dá um... Ficar esperto com essa porta aí Acho que ela é só pra sair Ó, a alavanca deve mexer as coisas lá embaixo Aí tem um negócio pra entrar aqui Baixamos a água Ué, e aí? Dá pra vir aqui Ué, tinha um buraco ali Pó, daí quando eu não... Quando você não vê as coisas Óbvio que eu vou ter que passar por aqui Olha lá, ele vai dar naquele lugar lá fora Tem uma portinha aqui também Pise... Sobre um... Os... Os... Os quatro sinais E o caminho... Para o Santa Aria seu Quatro sinais? Que quatro sinais? Ai, que safado Tá aqui um atrás Um aqui, ó Deve ter uma portinha pra cá Ali tem uma portinha Que vai dar no lugar nenhum ali Ah, olha só O quarto tá embaixo da estátua Eu, Baloc Deixo meu tesouro nessa torre Que é meu trabalho final Mantenho... Sem... Sem merecer... Descoberto da minha vida Eu tenho preenchido essa torre Com muitas armadilhas Pra manter os entros de longe Entretanto, eu sabia que alguém Eventualmente Faria até o topo Aquele que lê isso Eu só tenho um pedido pra você Faça o que você Quiser com o tesouro que ache aqui Mas, por favor Não toque nas duas pinturas Que eu deixei pra trás Eu rezo que você respeite meus desejos, Baloc É... É a pintura da filha dele É, mas eu queria Pelo menos checar Mas já que ele pediu Eu vou... Mandar pequena Não é isso que eu preciso Ae... É isso que eu quero E ao Landshard Eu tava esperando que fosse do vento Ae... Windshard Uma semente de inteligência Uma semente de inteligência Uma semente de inteligência Ae... 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 A gente já sai por aqui Ae... 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 Só que... Ae... Ae... A não ser que o Windchard seja para uma mesa pequena Aí vai prestar Bem, não tem mais nada por aqui então vamos lá para a ruína Vamos checar o Altar do Vento Temos dois Windchards aí Só que pelas cores aqui eu não... Ah que legal, ta faltando um O que que tinha que ser de terra lá? Pô, vai cagar Vamos tentar colocar o Landchard lá Também eu não lembro dos negócios Isso aqui não deve ser Acho que é meio grande para... Opa, esse foi aqui... A gente não vai ter para preencher A gente não vai ter para preencher Pô, ta faltando um Que su bosta Ai ai, parece que a gente deixou igual um Landchard para trás para colocar essa bosta aqui Primeiro eu vou ter que chegar com a Duny Não chega com a Duny aqui do presente Só que eu não lembro como é que ia dando no passado Se bem que se eu olhar no mapa Deve aparecer É essa aqui grandão Na hora que eu olhar o pedestal eu tenho que vir para um que estiver assim Certo A6 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 A7 A7 O parque é fogo ai deixando para trás e você não percebe As moezinhas não deixam a gente falar como é ali Trato com o celular mas não deixo a gente ir lá E a porta ainda esta ali Deixa eu passar o doze sabada Ai ta aquele espaço ali, eu não sei se tem alguma coisa Parece que não tem nada Eu tenho que checar aqui o dono do presente Que eu lembro que estava falando, que eu dei uma olhada Ai tinha um Quer falar? Tinha uma Land Shard aqui no dono do presente e umas três atrás Ah é só um fogo Vamos ver O tesoro de fênia pode ter três baus Tem três baus ali só que essa bosta esta no meio do caminho Se bem que eu acho que não é ali porque onde eu li lá Pô isso sempre me deixa irritado né Pô estava perto de um velho pescando então acho que não é aqui Pô espero achar esse velho e achar esse baú Vou esperar que... Que pô sacanagem é sempre assim Sempre falta uma dessas merda Deixa o soco Tchau 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 Para as ruínas Será que tem um velho pescando aqui? Eu levo falando que era um lugar que tinha Dois baús Para as ruínas Cabeira 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 O seu sonho O seu sonho E o seu sonho Tchau, tchau. Tchau. Não importa o que ele fala, ele diz o mesmo. Ae, achamos o último pedaço. Caramba, dá para acreditar que estava lá na cidade penal que fica ao sul do templo de Dharma. Lá no passado? É, no passado, olha só. Se você vier aqui no banco, onde era o banco, na cidade penal, você acha ela. Ai, que bosta, viu? Única peça, única coisa que você não olha. A cara vai juntar para... Então, eu vou colocar essa peça lá na... A cidade penal lá onde a gente é enganado pelo falso. Isso aqui é o templo de Dharma no passado. Brincadeira? Ae, só o tanto que eu tinha que ralar para poder achar esse lugar. Agora eu vou colocar lá no templo. Não, é no Yellow. E é, vamos encerrar esse vídeo. Olha, a última peça que faltava. Cara, isso que é um saco desse jogo. Você esqueceu uma coisinha para você achar depois. Mas é isso ai meu povo. Já demos ai mais de uma hora e meia do vídeo ai. Fomos lá, falamos com o Pepe. Ele foi enterrado com a Amada. Voltamos ao presente. Passamos a ponte. Subimos a torre do Baloc. E no próximo episódio vamos começar uma nova aventura ai. Nesse episódio de Sábado de Dragória 7. Mas isso ai é apenas o próximo episódio. Então, tudo bom. Até a próxima e fui.